Olá, gente, amiga, aqui é a companhia do Cabo Jorge, TV Vaqueira. Olha, a gente estamos aqui pela Praça do Derbe, Praça do Derbe no Recife, dando uma voltinha, mostrando um pouquinho aqui como é essa Praça do Derbe, uma praça bastante antiga, é que fica aqui bem no centro de Recife, né? Bem próximo aqui do centro de Recife, bairro já bem próximo aqui da parte central, ficar alguns quilômetros, mas é pouco. Então, essa praça é muito antiga, essa praça sempre eu estou mostrando, eu vim aqui quando era bem pequeno, eu já visitava aqui a Praça do Derbe, está passando aí por reforma, a gente está vendo, estão reformando, melhorando. Olha, aqui as esculturas, parece a Grécia, né? As esculturas da Grécia. Vamos mandar mais um pouquinho para mostrar a vocês, tem ali tipo de um lago, não sei nem se tem água, mas vou mostrar ali a vocês. Muito bom, aqui no Recife tem muitas praças, muitos locais de área verde, muitos locais de área verde. é importante, né, para o município ter várias áreas verdes, né? Que aí tem a natureza, tem a natureza aí, tem os pássaros, tem tudo, as flores. Olha, um ilhotazinho ali, um prédio de bambu, e pouca água. Então é isso, isso aqui é a Praça do Derbe, a gente caminhando, fazendo alguns vídeos aí para todos vocês. Espero que vocês gostem, e estão conhecendo um pouquinho do Derbe no Recife. Tchau!